E aí galera, tudo bem? Sou organizador aqui do 2º Circuito Parnaíbano de Vôlei de Praia, vai acontecer aqui mesmo no Trator dia 3 de setembro, tá? As inscrições estão abertas ainda para quem quiser se inscrever aí, para os atletas, tanto é open, tá? Qualquer atleta pode se inscrever, e o meu contato é 86994740433, quem quiser se inscrever, é só entrar em contato aí que ainda tem vaga, tá? Olá galera, aqui quem fala é o atleta Anderson Vôlei de Praia de Parnaíba, queria vir aqui, no meio dessa comunicação, convidar todos para o 2º Turneio Parnaíbano de Vôlei de Praia, organização aqui do meu amigo Vitor, e que vai ser um grande evento com duplas, que certamente vai vir do Ceará, Maranhão, e queremos que todos os atletas e torcidas venham prestigiar o evento dia 3 de setembro, viu? Valeu galera! Não perda essa oportunidade, dia 3 de setembro, você, parnaibano, atleta, venha prestigiar e venha competir num grande campeonato de vôlei de praia na cidade de Parnaíba. E aí